A Xiaomi apresentou a nova caixa de som portátil SoundMove e a atualização do fone de ouvido Xiaomi Buds 4. A nova caixa de som foi projetada em um formato compacto adequado para cenários de uso externo. Esse tipo de modelo já é bastante presente no mercado de caixas de som. Além disso, ela vem com botões localizados no lado esquerdo da barra do som para ajustar o volume, pausar o áudio e controlar a conectividade Bluetooth. Além disso, o Xiaomi Buds 4 deve receber uma atualização de firmware. O fone de ouvido é equipado com suporte ao códec LHDC e o áudio de 192 kHz que está disponível apenas em alguns smartphones. Enquanto outros modelos ainda estão em processo de desenvolvimento. O Xiaomi Buds 4 vem em três opções de cores, preto, branco e verde. E o fone de ouvido possui três microfones, permitindo que o cancelamento de ruído seja aplicado durante as chamadas, além de contar com carregamento rápido, onde apenas 10 minutos de carregamento pode fornecer até cerca de 2 horas e meia de audição. Além disso, os próprios fones de ouvido ainda possuem a duração de bateria de cerca de 6 horas, com os torres de carregamento capazes de fornecer até 30 horas de uso total. E ele possui certificação IP54 e é resistente a água e poeira. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou!